Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de aquário, eu vou fazer a vossa leitura para o desafio, o direcionamento divino, espiritual para vocês. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem desta mensagem aquilo que toca ao vosso coração, à vossa intuição, tudo o resto, libertem-na ao universo. Vamos ver o que é que a espiritualidade tem para vocês para esta mensagem do desafio. Meus queridos seres de luz, eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mostraem-me por favor mensagem para aquário no desafio, mostraem-me por favor vosso conselho, vosso direcionamento para aquário no desafio. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Mostraem-me por favor situação atual ou renascer, renovar, renascer. As expectativas, quais as expectativas de aquário? Qual a expectativa, por favor, de aquário? Obrigada. É quase como se vocês, a nível de expectativa, vocês tivessem a noção que este renascer ou este renovar, este começar quase do zero, exigirá muito trabalho, muita dedicação da vossa parte. As influências, por favor, as influências, por favor, influências ocultas, a aceitação. O conselho da espiritualidade, obrigada. Banir, vocês têm que banir algo. Resultado, possível resultado final. Obrigada. O instinto. Vocês estão a seguir o instinto para fazer esta renovação. Mas há algo aqui que vocês têm que banir. O conselho da espiritualidade é que há algo aqui que vocês devem banir. Banir é retirar da vossa vida. No resultado, ou no possível resultado final, demonstra-me como se vocês estivessem a agir como forma de instinto. O instinto é quase uma ferramenta que nós temos, todos nós temos, não só os animais, como sobrevivência, como forma de agir, de atuar, mas é quase uma forma astuta, mas normalmente é para trazer um benefício próprio. O instinto é quase para trazer um benefício próprio. Daí a gente dizia que o instinto tem a ver com a sobrevivência. A sobrevivência de nós. E aqui é como se houvesse, a nível de influência oculta, algum tipo de necessidade, se calhar da vossa parte, de aceitação. Vamos ver o que nos diz mais. Mas a consciência que vocês têm que este renascer, ou este novo, implicará de vocês um esforço. Um trabalho árduo. O que mais me podem dizer, por favor, para Aquário? Mostrem, por favor, o que mais podem dizer para Aquário? Família. Aqui podem-me falar em trazer algum tipo de renovação a nível de laços familiares. Pode trazer reconciliações. Porque isto, o renovar, é algo que já existiu. E é o querer trazer quase da raiz à vida. O renovar. O que é as expectativas? Há muito trabalho aqui a nível da vossa mente. A nível da vossa mente. Saiu-vos a carta da meditação. E a carta azul representa a larinja, o chakra da garganta. E a chakra da garganta tem muito a ver. Daí as espadas, ser comunicação, ser mente. E aqui esta carta leva-me também à carta não só da comunicação e à da mente. Porque a meditação, quando nós fazemos uma meditação, não é só para aclarar a nossa mente, mas sim para aclarar a nossa comunicação. E é como se houvesse aqui realmente um trabalho árduo da vossa parte, de forma, se calhar, a equilibrar a vossa mente ou a clarear a vossa mente, a clarear a vossa mente, de forma a trazer uma estabilidade a nível da vossa comunicação. As influências ocultas. A aceitação. Mostrem-me por favor as influências ocultas. Para aquário. Mostrem-me por favor as influências. Vocês têm a carta de manifestação e o tal despertar intuitivo. É uma consciência desperta a nível intuitivo. E daí vocês estarem a avaliar. E eu sinto muito aqui, vocês em si como elemento árduo, vocês já são pessoas muito mentais. Pessoas muito inteligentes. Atenção que aquário, são pessoas muito inteligentes. tem muito ar e faz com que a mente funcione, às vezes, de uma forma muito predominante. E aqui é quase como se houvesse realmente um despertar da vossa consciência, mas um despertar também intuitivo, acerca de manifestarem na vossa vida, algum tipo de aceitação. Seja uma aceitação de vocês para vocês mesmos, seja uma aceitação a nível dos outros. Porque vocês têm aqui o querer trazer algo novo, ou renovar algo acerca de família. E às vezes este renovar acerca de família tem a ver com a aceitação. Ou de vocês serem aceites, mudando, se calhar, a vossa forma de comunicar e a vossa forma de pensar, de uma forma muito mais harmoniosa. Ou são vocês a trazer esta harmonia a nível da vossa mente, da tal clareza de mente, para trazer este renovar a nível de família. O que deve banir o conselho da espiritualidade? O que deve banir, por favor, aquário? O que deve banir? Vocês têm a mudança dentro da consciência? Eu acho que aqui o banir é ou vocês não aceitarem a mudança, ou terem daí o tal trabalho árduo, de mudarem a vossa consciência. O banir, às vezes, os limites que vocês colocam, o esforço que vocês colocam, às vezes, em trazer algum tipo de dificuldade à mudança do vosso consciente. Porque vocês é como se estivessem no instinto. O instinto faz com que o nosso consciente, às vezes, seja a nível de sobrevivência. É o que eu digo, torna-nos mais frios. Em um instinto, torna-nos mais frios. O nosso lado emocional fica um pouco escondido. Porque o nosso instinto é nos proteger, é sobreviver, é colocar-nos num local de proteção. Ou numa zona de proteção. O que é o instinto, por favor? Permita esta mudança na tua consciência. Oração. Usem não só o vosso instinto, mas usem também a oração. Porque a oração é o equilíbrio entre a vossa mente e o vosso emocional. A oração não é tão mental. A oração é feita pelo lado do coração. Daí o lado emocional. E aqui é quase como se o resultado final, ou o equilíbrio, que vocês necessitam neste Renovar, neste Renovar, não é tanto a nível da vossa mente, é ter uma consciência intuitiva daquilo que vocês querem manifestar, daquilo que vocês querem conquistar acerca desta aceitação, ou de ser aceites, mas vocês devem banir da vossa consciência os limites ou os obstáculos que vocês põem a vocês mesmos nesta mudança de consciência. E é através da oração. O permitir uma entrada emocional. Porque a gente, quando está muito no lado mental, nós temos, tornamos-nos muito frios. Não quero dizer que sejamos insensíveis, mas é uma forma de proteção e às vezes torna-se excessiva. E em vez de nos proteger, é quase como se fosse uma autossabotagem. Mostrem, por favor, o que mais me podem dizer para aquário. Aquário, por favor, o renovar e família. Para aquário, por favor. Observa as limitações. E eu ainda agora falei isto aqui no banheiro. Observa as limitações. As limitações que tu colocas se calhar a ti mesmo neste não querer fazer algum tipo de mudança na tua consciência. Esta é uma mensagem de espírito. Mostrem, por favor, as expectativas. Estão a ver que a vossa meditação, vocês estão a colocar muito esforço para trazer a tal iluminação à vossa mente porque ainda há aqui a noite escura da alma. É quase como se houvesse ainda muito a tal necessidade de mudar a vossa consciência que ainda agora vos falei. Há aqui ainda muita coisa que vocês têm que mudar. Daí o tal trabalho árduo para trazer a luz. É quase como se trouxesse não é a luz, a vida, trazer uma nova vida ou uma nova pensar ou uma nova ideia ou uma nova consciência. As influências, por favor. Criar a consciência, o despertar da consciência. Há aqui quase como se fosse dons ou... Não é dons? Às vezes... Como é que se diz? Skins. Como é? Meu Deus. Habilidades é isto. Obrigada. Há certas habilidades vossas que vocês ainda não despertaram na totalidade. E aqui é quase como se vos disseste a tal manifestação ou a tal despertada da vossa intuição fará com que vocês criem uma consciência desperta, uma consciência clara, uma consciência mudada, trazendo um novo sentido ou um novo... Uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de agir. Mas tem a ver com a vossa mente. tem a ver muito com a vossa mente. Bem, como eu digo, vocês estão muito no modo instinto, sobrevivência, proteção. Mostrem-me, por favor, o conselho. Os desafios emocionais. Eu digo que vocês estão muito conscientes como proteção, como instinto, porque há aqui desafios emocionais que vocês devem resolver estes problemas. Problemas que vocês devem resolver. Vejam a cor destas duas cartas. a tal necessidade de trazer um novo sentido, uma nova ideia, uma clareza na vossa mente, porque há aqui a nível da emoção desafios, problemas que vocês ainda têm que resolver no lado emocional. E isso faz com que vocês tenham a tal dificuldade de trazer a mudança na vossa consciência. porque é quase como se vocês sentissem desprotegidos ou desprotegidas, porque vocês estão no modo instinto, modo proteção, sobrevivência. Mostrem-me, por favor, o que mais podem dizer sobre o resultado. há aqui um despertar que espera por vocês. A luz dos códigos que diz a viagem espera por ti o despertar e vejam como esta cara já aparece iluminada na mente e o chakra do terceiro olho aqui aberto. Há aqui uma viagem astral principalmente a nível da vossa mente e volto a frisar é a vossa mente o vosso maior obstáculo neste momento a qual vocês têm que trazer a luz à vossa energia ou a energia de luz à vossa vida para que vocês possam ver a beleza da vida ou a beleza na vida. Porque vocês neste momento é como se não estivessem a viver estivessem a sobreviver e daí a espiritualidade dizer que é tempo de renovar renovar mostrem por favor a mensagem de mantra mantra da cura para aquário por favor mantra de cura para aquário qual é o mantra mais necessário por favor para aquário nesta leitura mostrem por favor o mantra mais necessário para aquário por favor mostrem por favor olhem e tem a ver com o vosso emocional os tais os tais desafios emocionais tem a ver com o processando o luto a perda processando a perda mas aqui o grifo é um luto é o final do ciclo é o enterrar algo é o perder algo definitivamente e diz as minhas perdas prova o quanto profundamente eu amei é isto que vocês têm que entender que às vezes a gente perde as coisas e custa-nos muito a saltar porque amamos e aqui a espiritualidade é como se nos dissesse as tuas perdas só provam o quanto tu és capaz de amar profundamente ou o quanto tu amaste profundamente mas isto não deve impedir que tu tragas ou beijas a beleza na vida mas sim o aceitar que há um início um meio e um fim em quase tudo na nossa vida para não dizer em tudo e faz parte faz parte da nossa jornada nós temos muita dificuldade a soltar a finalizar e eu falo por mim que para mim é muito difícil também finalizar porque também amo profundamente e quando amo profundamente é difícil nós precisamos de muito tempo às vezes para libertar a dor para fazer o tal luto como eu digo mas não é impossível e aqui é quase como se a espiritualidade dizeste é tempo de trazeres agora o teu emocional de trazeres uma nova consciência a ti de mudares a tua consciência de saíres um pouco do teu lado de instinto e de sobrevivência para que possas realmente trazer luz ou energia de luz à tua vida para renovares e às vezes até trazer renovações a nível de família ou de pessoas próximas a vocês de forma a trazer de novo a alegria e a beleza da vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês a vossa situação como eu digo ao vosso momento caso sintam que a mensagem não resolve soltana ao universo eu também vos quero relembrar que o sorteio do mês de junho já está disponível está na lista da reprodução do canal na pastinha dos sorteios e é no mês de junho que vocês devem fazer a vossa participação é nesse vídeo meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigado até à próxima